Música Hoje o Mundo Universitário veio visitar a maior feira de oportunidades do Norte Fluminense. O meu nome é Carlos Henrique e eu serei o seu guia nessa experiência cheia de oportunidades e novidades. Música Estamos aqui hoje para falar da feira de oportunidades Fidesc. Eu sou Carlos Henrique e hoje eu vou entrevistar o Adelfran, que é da Águas dos Paraíbas. Adelfran, conta pra gente um pouco o que a pessoa pode esperar, pode ter como expectativa quando ela for participar de algum processo seletivo dentro das Águas dos Paraíbas e qual é a sua experiência na feira de oportunidades? A feira, mostre-se do IFE, é a maior feira de oportunidades do Norte e do Noroeste Fluminense para a possibilidade de alunos de cursos técnicos e também alunos de curso de graduação ingressarem no mercado de trabalho. Águas do Paraíba aproveita essa oportunidade para se colocar no mercado também com o seu programa. Venha trabalhar conosco. Nós oferecemos programas de jovem, aprendiz, nós também oferecemos programas para estagiários e mais importante do que isso, 90% dos trabalhadores de Águas do Paraíba em Campos nasceram na cidade, estudaram na cidade e vivem no município de Campos dos Goitacazes. E eu, como ex-aluno de mestrado na Faculdade Cândido Mendes, eu entendo a importância que se tem de fazer essa transição da universidade para o mercado de trabalho. Eu já estou há 20 anos na empresa trabalhando, graças a esses cursos que eu fiz também, por isso que a gente estimula essa rapaziada toda a encarar os livros, a encarar os computadores, encarar esses desafios e ter a oportunidade de participar de um aprendizado, participar de uma iniciação profissional em empresas tão capacitadas como a nossa, que é reconhecida como entre as melhores do Brasil na área de saneamento. Campos hoje é considerado o terceiro melhor município em saneamento do estado do Rio de Janeiro, graças a esse trabalho realizado por Águas do Paraíba. Então, venha ter essa oportunidade de vir trabalhar com a gente também. Basta acessar o site www.aguasdoparaiba.com.br. Estamos te esperando. Estamos aqui com o Humberto, Supervisor Regional do CEE, parceiro da Cândido Mendes, e ele vai contar para a gente qual está sendo a experiência dele na sétima Mostre-se e na Feira de Oportunidades que está acontecendo aqui hoje no IF Fluminense Campos Centro. Humberto, conta para a gente quais são as expectativas que os jovens podem ter dentro do CEE e o que está sendo para você a experiência aqui na Feira de Oportunidades? Bom, primeiramente, a experiência é magnífica, até porque o CEE participou de todas as edições da Mostre-se, e para nós é um grande prazer porque é através do CEE que o estudante busca ele busca uma alternativa de uma inserção profissional, seja através de programas de estágio, seja através de programas de aprendizagem. Então, a nossa expectativa é que esse jovem, de fato, ele nos procure, faça gratuitamente o seu cadastro e concorra automaticamente às nossas vagas de estágio de aprendizagem. Estamos aqui agora com a Leonora, que trabalha na Prefeitura de Campos dos Goitacazes. A Leonora é assessora para inovação da Superintendência de Ciência e Tecnologia da Prefeitura e ela vai contar um pouco para nós qual é a experiência que ela está tendo dentro da Feira de Oportunidades e como a feira impacta na cidade de Campos dos Goitacazes. Leonora, por favor, conte para a gente a sua experiência. Olha, eu considero uma experiência maravilhosa porque eu fiz parte do grupo de trabalho, a Prefeitura apoiou a feira, patrocinou aqui o espaço, junto com o Fórum Interinstitucional das Instituições de Ensino Superior, o Fidesc. Então, a Prefeitura foi parceira e a gente acompanhou desde o início todo o desenrolar para a gente hoje estar aqui. A feira é fundamental por conta das oportunidades que o aluno, o jovem, encontra aqui, onde ele pode ter acesso a várias empresas, a várias oportunidades. Então, essa é a questão, a questão da empregabilidade, que para a gente, da Prefeitura, também é fundamental. Nós, da Ciência e Tecnologia, estamos aqui aproveitando para divulgar os nossos programas, o Viva Ciência, que é o nosso programa de bolsas de iniciação científica, voltado para alunos de graduação e também o programa de estágio da Prefeitura, que está sendo reformulado. Agora, a gente vai ter processo seletivo, para poder... Estamos na fase de levantamento de vagas, as áreas e tal. Mais para frente, um pouquinho, a gente vai ter o edital sendo lançado, com esse processo seletivo. Então, assim, é oportunidade para a gente conversar com esses jovens, conversar com os alunos, entender um pouquinho também a necessidade deles, de conhecer um pouco da Prefeitura, que às vezes não tem tanto acesso, de chegar até a gente. Então, a feira é fundamental para isso. Eu estou aqui, nesse momento, com o Arthur e a Poliana, que participam da empresa Júnior Multicam da Universidade Cândido Mendes. Nós estamos aqui no estande do Núcleo Norte Fluminense, que trabalha com as empresas juniores. E eu quero saber de você, Arthur, qual está sendo a sua experiência na feira de oportunidades do Fidesc? É, está sendo uma oportunidade muito boa, principalmente para nós estudantes que estamos começando o curso agora. A gente tem uma visibilidade maior, a gente tem a oportunidade de entregar currículo, a gente tem a oportunidade de saber o que as empresas estão oferecendo. Então, eu recomendo para qualquer pessoa, qualquer estudante, principalmente que está começando, de qualquer curso, vir e dar uma olhada para ver como é que é o evento. Os alunos que se interessarem em se inserir no movimento Empresa Júnior, através da Multicam, podem esperar adquirir uma experiência profissional antes mesmo de estar inseridos no mercado de trabalho. Nós temos uma atitude de empreendedor mesmo, nós temos uma empresa em si com bastante responsabilidade, bastante contato com outras empresas juniores e também pode esperar desenvolver, participar em grandes projetos, estar em contato com outras empresas e oportunidades como, por exemplo, estar aqui num estande, numa feira de oportunidades e estar apresentando, se apresentando como empresários. Isso é muito bom para a gente, é muito bom para o nosso perfil profissional. Você pode crescer como aluno, também como profissional, adquirindo essa experiência. Eu estou aqui agora no estande do Porto do Açú com a Cristina, que é gerente de recursos humanos e com o Tiago, que é gerente geral. Cristina, como está sendo a experiência de vocês aqui na feira de oportunidades do Fidesc? Está sendo muito importante para o complexo do Porto do Açú, estar participando desse momento. É um momento de contato real com os alunos, com os jovens da região. E é uma oportunidade de mostrar como é que o Porto atua, quais são os nossos canais de comunicação. E o principal, como é que eles fazem para entrar e concorrer às vagas do complexo. Então, é um momento muito importante e que proporciona esse contato com os talentos da região. Perfeito. Muito obrigado, Cristina. E, Tiago, me conta um pouco. O jovem que tem interesse em ingressar no Porto do Açú e está aqui participando da feira, como você impacta esse jovem? Como você entrega um pouco da marca, da relevância da marca para esse jovem? Esse é um momento ímpar que a gente tem para se comunicar com esses jovens. A Porto do Açú, ela recruta e seleciona jovens através de dois canais, que é a rede de empregabilidade e através do balcão de empregos, balcão de empregos São João da Barra. E, nesse contato individual com os jovens de Campos e São João, a gente tem a oportunidade de orientá-los sobre como eles fazem para aplicar as vagas dentro do complexo. Esses dois canais, todas as empresas que estão dentro do Complexo do Açú utilizam no dia a dia para os processos de recrutamento. Perfeito. E, assim, vocês já participaram de outras feiras de oportunidade aqui em Campos de Goitacazes? Já participamos. Aqui no IFE mesmo, em outras oportunidades. E é sempre maravilhoso estar aqui com esse público e conversar, orientá-los e trocar experiências. Agora eu estou aqui com a Micaela, que é responsável pela área de gestão ambiental da empresa Morumbi. Micaela, conta para mim como está sendo a sua experiência dentro da Feira de Oportunidades do Fidesc. Então, é sempre muito gratificante a gente ter esse contato com os alunos, com essa galera que está acabando de sair da universidade, do curso técnico. E é uma visão muito forte dentro da Morumbi, essa inovação. A gente está sempre procurando novidade para implementar nos nossos produtos. Então, essa galera que está chegando nova, sempre com boas ideias, é extremamente vantajoso para a gente ter esse contato com eles, trocar informações. E a gente está sempre de portas abertas para receber esse pessoal lá, porque faz parte do nosso processo, busca sempre a melhoria contínua. A gente já participou de outras mostras, a gente já trouxe o produto nosso e expôs aqui. Então, assim, de grande valia, e com certeza a gente vai voltar nas próximas. Perfeito. E se um jovem talento tiver interesse em ingressar na Morumbi, como ele faz? Ele pode estar acessando o nosso site, que é o www.morumbi.br. Lá tem a abinha Trabalhe Conosco, ele cadastra o currículo dele lá, isso fica no nosso banco de dados. E sempre que surge a oportunidade, a gente recruta essa galera e chama para dentro. Estou aqui com o Alexandre Chagas, coordenador da Agência de Oportunidades do IFE Campus Centro. E eu quero saber de você, Alexandre, como é que foi a experiência para vocês de construir essa Feira de Oportunidades? Então, a Feira de Oportunidades é um evento desse ano de 2019, mas a Mostra-se, que é o que está acontecendo hoje aqui no Campus Centro, ela vem desde 2010, paralisou em 2015 e retornou esse ano. É um evento marcante para a sociedade, não só para os alunos e para a comunidade do IFE, porque é a oportunidade do contato, de fazer estreitar essa relação entre as empresas e os alunos, a comunidade, as pessoas que buscam emprego, buscam uma oportunidade de trabalho. Eu estou aqui agora com a Bruna Barbosa, estudante de Engenharia Ambiental do IFE. Bruna, conta para a gente, conta-se na sua experiência aqui na Feira de Oportunidades do Fidesc. Então, é muito importante para a gente, como estudante, ter acesso a essas oportunidades, para conhecer melhor como é o mercado de trabalho, tentar ter uma visão melhor do nosso futuro, quais empresas a gente gostaria de ingressar. Então, assim, está sendo muito bom e ver também a representatividade do Instituto aqui, por estar acontecendo no Instituto Federal Fluminense. A gente vê também diversos trabalhos na parte de pesquisa e extensão. Então, assim, está sendo muito bom. Maravilhoso, Bruna. Aproveite o evento. Muito obrigado. E para finalizar, fique ligado, o Mundo Universitário está com várias novidades e acontece todas as terças-feiras, às 21h30. Na próxima semana, nós teremos uma novidade incrível para você com o novo modelo que o Mundo Universitário está trazendo. Um grande abraço! Mundo Universitário está trazendo.